E neste fim de semana aconteceu um jogo no estádio Arapucão em homenagem ao professor e também treinador, Pierre Sobrinho Lopes, que tem muitas histórias para contar. Ele representa muito para a história do esporte na cidade. A homenagem foi feita de surpresa e ele conta o que significou para ele. Para mim é muito importante, já que me pegaram de surpresa, é uma coisa que nata da minha vida, é o esporte, eu sendo professor de educação física, a vida inteira militando na área esportiva. Mas é um agradecimento dos garotos que nós estávamos sempre juntos e fazendo um trabalho nas diversas modalidades. Porque não só trabalhamos o futebol, mas o basquete, o bolo, o randebol, eu fui técnico dessas várias modalidades. Mas o futebol é o que marcou mais, porque nós temos até hoje vários craques que vindo desse trabalho. Mas já está aí, tem uma condição favorável de revelar grandes valores ainda. É só trabalhar. Eu acho que daqui para frente as coisas vão melhorar e se Deus quiser já está aí, estará num degal do futebol muito grande. O senhor é um grande personagem do esporte jataiense. Como o senhor vê o desenvolvimento do esporte nos últimos anos até agora? Realmente deu uma caída. Eu não sei te contar a causa, mas realmente está faltando um trabalho de base. Haja visto aí a jataiense que sempre esteve aí na primeira divisão, sempre jogando. Temos esse estádio maravilhoso, uma torcida grandiosa. E eu acho que falta de um trabalho. Mas temos pessoas aí que vão cuidar disso. Eu tenho certeza do alavante. Eu acho que isso vai acontecer breve demais. E logo, logo estaremos aí no lugar certo. Porque eu sei, uma jataiense é na primeira divisão e as outras diversas modalidades também sendo trabalhadas. Precisamos de jogos esportivos na cidade, né? E a Secretaria do Esporte parece que agora está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu acho que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Minha situação é importante falar que a gente necessita de pessoas que, assim como o senhor, um dia abraçaram o bastão do esporte na cidade, né? É futebol, o esporte em si é um querer. Tem que trabalhar mesmo, né? Porque realmente não é fácil, realmente não é fácil. Daí essa condição hoje difícil. Porque você tem que ter um tempo para o esporte mesmo, dedicar. E esse trabalho também é grandioso. Porque não é só a questão do esporte, é a questão da própria educação. Uma criança mexendo com o esporte, ele vai ter disciplina, vai ter regras, normas. E tudo isso é muito bom para a família e todos os membros da nossa cidade. O Rafael é ex-jogador e fala sobre a entrega da homenagem. É, como a gente falou ali na nossa entrega da homenagem para eles, a gente é uma forma de agradecer tudo o que eles fizeram, né? Porque a maioria desses atletas que estão aí são pessoas que hoje são casados, têm suas famílias, seus familiares, né? Teve o incentivo do Pierre, do Mamão, do seu Moisés, que foi homenageado, mas o Adriano a outra vez passada. Então, meio que ficou uma tradição para a gente fazer uma homenagem em vida para essas pessoas, né? Agradecer, de alguma forma, tudo o que eles fizeram por nós, né? Porque, olha, tanto de atleta, ex-atleta deles, né? Desse pessoal e todas pessoas de bem, pessoas que hoje têm suas famílias, se dedicou àquela causa de estar jogando futebol, de se divertindo. Alguns viraram profissionais, igual o Regni, chegou até o Botafogo, Vitória, Atlético-Romeiro. Então, assim, a maioria não deu bola, mas deu cidadões, né? A gente formou cidadões. Então, é um agradecimento, é uma homenagem mais que justa para essa turma aí. Hoje, o esporte já tem, se sente falta de pessoas que abraçaram a causa, como o professor Pierre e o professor... Hoje, assim, a gente não vê tanto, né? É claro que tem, tem os projetos, tem a Chácara de São Moisés, que ainda atua, tem o Luizinho, tem... Então, o pessoal aí, o Rodrigo, às vezes eu falo o nome que até esqueço, porque tem algumas pessoas, mas, assim, sem o apoio que esse pessoal da antiguidade teve, não teve apoio nenhum. Então, assim, mais que justo, é uma homenagem para esse pessoal. Eu acho que hoje ainda tem alguns trabalhos. Não é como foi antigamente, que esses caras iam se fizer treino na bruta, no peito, na vontade mesmo, para ajudar, para contribuir de alguma forma. Porque, como o Pierre Mes disse, aqui já está aí, inúmeros jogadores que podia ter dado certo, né? E, às vezes, não conseguiu chegar aonde que era o objetivo de ser um jogador profissional, mas formar-se dados antes, né? Que é importante hoje, em dia, se tiver esse trabalho, com certeza, já está aí, vai ter alguns jogadores que vão descontar aí.